Fala comigo, bebê! É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brincou comigo e me deve explicação Se ou não Fala comigo, bebê! Fala comigo! Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê! Fala comigo! Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê! Fala comigo! Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê! Fala comigo! Paga de moça, mas adoro proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brincou comigo e me deve explicação Se ou não Se ou não Fala comigo, bebê! Fala comigo, que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê! Fala comigo! Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido O embaixador chegou! Fala comigo, bebê Comigo era só muvuca, com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Seu amor Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Prefere tá comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho o meu valor Eu tenho o meu valor Prefere o meu carinho Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não o fim Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não o fim Café e amor São duas coisas que não servem frio Abriendo as coisas que não servem frio O motivo não tem mais arrepio Fui 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 Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela já cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Vai, bebê E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Quando você me toca Eu não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça ervida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça ervida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Embaixa a dor Falando de amor Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça ervida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Falada do Boteco Falada do Boteco De boêmia Minha está louca Não para de ligar Hoje é sexta-feira Com S de superar Essa madrugada é uma criança Quanto beijo você vai dormir Dorme, bebezinha Porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava Hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do Boteco Ontem eu prestava Hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do Boteco Parararará Para de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chegou sua vez Repita comigo Hashtag Chupa Parararará Para de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chegou sua vez Repita comigo Hashtag Chupa Boêmia Cerveja oficial do embaixador Tudo organizado Reservei a mesa Já tá encostando o caminhão de boêmia Minha está louca Não para de ligar Hoje é sexta-feira Com S de superar Essa madrugada é uma criança E quando eu beijo Você vai dormir Dorme Bebezinha Pung Hoje eu vou curtir Ontem eu prestava Hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do Boteco Parararará Parararará Para de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chegou sua vez Repita comigo Hashtag Chupa Parararará Para de ligar Não vou te atender Não dá pra beijar e falar Parararará Chegou sua vez Repita comigo Hashtag Chupa Alô garçom Traz uma boeira pro embaixador Carada do Boteco Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo E me prender ao laço Vivo na saudade Fico aqui sozinho Te esperando Tudo que eu queria agora Era roubar teu beijo Ter você de volta Matar meu desejo Que vontade louca Juro não estou Aguentando Vem Que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Minha cama está vazia Sem você do lado Sem teu beijo A noite me sinto cansado Não durmo direito Fico triste Só lamentando Hoje eu acordei de um sonho Lembrando o sorriso Seu olhar castanho É tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo E vivo te amando Vem que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí sozinha Vem que a minha casa Não é rica Mas tem eu Que seu abraço Só se encaixa com o meu Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem que essa saudade Essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo É ruim demais Não vou deixar você Morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Amar Ah, 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 ah Bravo, tchau, tchau, tchau Bravo, tchau, tchau A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Largamos o ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Deixe de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Deixe de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Deixe de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Deixe de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? Que estranho, meu amor E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Deixe de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? Onde estão as mulheres nessa noite? Música Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Eu vi tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sem ter esse barco de saudade sua Nem continua Revi tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Nem continua Revi tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sem ter esse barco de saudade sua Nem continua Revi tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Nem continua Nem continua Nem continua Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Revi tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sem ter esse barco de saudade sua Nem continua Revi tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Nem continua Revi tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sem ter esse barco de saudade sua Nem continua Revi tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Nem continua Nem continua Nem continua Dalmão Veja a cara Ótimo Ótimo Não, não, não Não, não, não Você só me procura quando está carente Só me liga quando o seu boi não atende Tá com vontade, vontade de quê? Qual o problema que seu atual não pode resolver? Será que é cama, é beijo, um abraço? Um desabafo que ele não quis saber E agora quem poderá te defender? O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Será que é cama, é beijo, um abraço? Um desabafo que ele não quis saber E agora quem poderá te defender? O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Olha eu te salvando outra vez Meu coração tá cansado de apanhar Meu coração tá cansado de apanhar Tá compensando mesmo é beber sozinho Só um copo na mesa Tô mais feliz com a minha cerveja E se interora pra voltar Eu vou seguir carreira só Estou trocando repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo que eu tô mal Ouvi o final eu vou seguir carreira só E tô trocando repertório E na minha cama o meu show segue normal Com participação especial Tá compensando mesmo é beber sozinho Só um copo na mesa Tô mais feliz com a minha cerveja E pra quem acha que eu tô sofrendo que eu tô mal E pra quem acha que eu tô sofrendo que eu tô mal Ouvi o final eu vou seguir carreira só E tô trocando repertório E na minha cama o meu show segue normal Com participação especial Eu vou seguir carreira só E pra quem acha que eu tô sofrendo que eu tô mal E pra quem acha que eu tô sofrendo 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 que eu Quem gostou faz barulho Eu tô jogando praga Se tratando de amor, aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada O que eu vivi, cê vai viver O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui ansioso esperando Sua vez chegar, não pra cima, diz Oh, 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 diz Vem pra ir ver Pense que o mundo é mundo e se regra Vem na mesma mulher da dobrada Oh, 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 oh Vem pra ir ver Pense que eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem jurou Tá respeitando O que eu vivi, cê vai viver O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando Sua vez chegar, vem, vem Oh, 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 oh Só sei que no final vai sorrir quem jurou Só sei que no final vai sorrir quem jurou Oh, 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 oh Diz Vem pra ir ver Desde que o mundo é mundo e se regra Vem na mesma mulher da dobrada Vem pra ir ver Vem pra ir ver Vem pra ir ver Benzinho, não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem jurou Amorado no novo endereço Fez amigo no seu novo emprego Nem lembra mais de nós Eu aqui nessa cidadezinha Levando aquela mesma vidinha Que cê não aguentava mais Foi buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim Que eu tô aqui Tô torcendo pra você Ficar bem Tudo de bom na sua vida Mas se derrui, sinaliza Tô torcendo pra você Ficar bem Mas qualquer coisa me avisa Se derrui, melhor ainda Tô torcendo pra você Ficar bem Foi buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim Que eu tô aqui Tô torcendo pra você Ficar bem Tudo de bom na sua vida Mas se derrui, sinaliza Tô torcendo pra você Ficar bem Mas qualquer coisa me avisa Se derrui, melhor ainda Tô torcendo pra você Ficar bem Ficar bem Ficar bem Bem perto da minha vida Mas se derrui, sinaliza Tô torcendo pra você Ficar bem Ficar bem Ficar bem Do outro lado desse telefone Tem alguém que me pisou E agora tá querendo ter de volta o meu amor Você tem um segundo Pra poder se explicar Contagem regressiva Um, dois, três, rá Acabou Acabou E só dizer um oi Que o seu tempo esgotou O amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar porrada Não me ligue A partir de agora Não me ligue A partir de agora Não me ligue A partir de agora Eu te amo Mas não tem mais volta Do outro lado desse telefone Tem alguém que me pisou Tem alguém que me pisou Tem alguém que me pisou E agora tá querendo ter de volta o meu amor Você tem um segundo Pra poder se explicar Contagem regressiva Um, dois, três, rá Acabou Acabou Foi só dizer um oi Que o seu tempo esgotou Ah, 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 ah O amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar porrada Não me ligue A partir de agora Eu te amo Mas não tem mais volta Ah, 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 ah O amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar porrada Não me ligue A partir de agora Eu te amo Mas não tem mais volta Eu te amo Mas não tem mais volta Até ontem eu era a cara Metade de uma metade Que mandou mensagem Que se encontrou por inteira Ficando sozinha Até ontem eu era um cara Covarde Que hoje mudou Mas agora é tarde Porque sua metade Tá bem melhor Sozinha Lágrimas não apagam os erros Vão-se as alianças E ficam os dedos Ah, 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 ah ah, ah ah ah, ah 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 Eu te dei Até ontem Hoje eu não seria Lágrimas não apagam os erros Vão-se as alianças E ficam os tentos Ah, se eu pudesse desbular As cercas que eu pulei Ah, se eu pudesse abaixar A voz que eu gritei Ah, se eu pudesse derreter O gelo que eu te dei Até ontem Hoje eu não seria A voz que eu não seria Ah, se eu pudesse derreter 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 E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tela Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Terminei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando um não quer Dois não existe E que eu vou sentir E que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar o berrengue Que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu E que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar o berrengue E que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Chora que tá Só o que tu queria me beber Até onde eu sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Terminei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando um não quer Dois não existe Vem E que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou Eu vou Você vai passar o berrengue Que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu E que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar o berrengue Que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu Eu vou ser de volta, eu vou Eu vou me ver lembrando Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebeu que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Tá batendo a filha aí, a mãozinha pra cima De lá pra cá, de lá pra cá Eu vou me ver lembrando Eu vou me ver lembrando Me dê um minuto pra falar Que eu preciso de você, meu amor 59 segundos é o que resta Pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passa Mais aumenta essa vontade, esse desejo Essa paixão que me domina Me fascina o seu jeito de menina tão linda Você enlouquece o meu coração Você sabe que eu tô em suas mãos O tempo passa depressa quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver ao teu lado Cada segundo, amor O tempo passa depressa quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender Não consigo entender E o que eu mais quero é viver ao teu lado Cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida Cada segundo que se passa Mais aumenta essa vontade, esse desejo Essa paixão Que me domina Me fascina O seu jeito de menina tão linda Ai, você enlouquece o meu coração Você sabe que eu tô em suas mãos O tempo passa depressa quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver ao teu lado Cada segundo, amor O tempo passa depressa quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver ao teu lado Cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida E o que eu mais quero é viver ao teu lado E o que eu mais quero é viver ao teu lado Chora, bebê E chora, chora Chora até perder a fala Na mesma cama que usava pra se divertir Agora deita pra sentir falta de mim Eu te avisei Mas desviou o foco, se arrependeu E agora chora na boca de um copo Você não vai saber onde me procurar Não vou deixar vestígio para você me encontrar E aí Aceita de uma vez que já chegou o nosso tempo Quando quiser me ver Tem que se contentar Só vai ser possível através do seu celular E aí Só desse jeito pra você chegar perto de mim Eu te avisei Mas desviou o foco, se arrependeu E agora chora na boca de um copo Você não vai saber onde me procurar Não vou deixar vestígio para você me encontrar E aí Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim Quando quiser me ver Tem que se contentar E só vai ser possível através do seu celular E aí Só desse jeito pra você chegar perto de mim Chora, viola, chora Você não vai saber onde me procurar Não vou deixar vestígio para você me encontrar E aí Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim Quando quiser me ver Quando quiser me ver Tem que se contentar E só vai ser possível através do seu celular E aí Só desse jeito pra você chegar perto de mim Oh meu Deus Passou da conta a coragem Chega Está inscrita em seu olhar O sentimento O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sento em nenhum abraço Só eu sei o que que eu faço Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor prazer Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sento em nenhum abraço Só eu sei o que que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer E dessa vez Eu quero acordar sozinho Vai ser melhor Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai 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 Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Vou te esquecer Eu 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 vou te esquecer Ai, bebe! Quem cai uma vez, vai dar em vez Quando eu tô caindo, ela pensa uma vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá pra ser Mas você vem e vai Eu querendo A mãozinha pra cima, todo mundo diz, vai! Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico, me iludindo Vai caindo E você fica me iludindo, me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá pra ser Mas você vem e vai Eu querendo Eu querendo Eu fico nu Fico nu E eu fico nu E eu fico nu Vai caindo Vai caindo Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Segura a mãozinha pra cima Transmete alegria de um lado Você fica me iludindo, me iludindo Você fica me iludindo E eu fico nu As embaixadoras Você fica me iludindo E eu fico nu E eu fico nu E eu fico nu Fico nu Para isso Ai, meus filhos Muito obrigado, Carine Já foi A maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Deveia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra ver Que eles voltaram Que eu sei encontrar Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Vai, bebê! Já foi A maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei a conclusão Você só gosta de quem não se importa Quem gostou da moral Bota a mão pra cima e bate o pau Eu sei que você nem gostar de tocar no nome dessa pessoa Mas deixa eu te explicar Mas é que eu quero fazer tudo certo Não te machucar à toa Pode confiar em ninguém menor Que ele pra saber dizer Principalmente o que eu não devo fazer Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira eu vou fazer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Adotar pra eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder A malta para ele não fazer E no final pegar na mão e agradecer Por ter perdido você E aí melhor que ele pra saber dizer Principalmente o que eu não devo fazer Principalmente o que eu não devo fazer Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira eu vou fazer Esse lado Uma entrevista com seu ex Quero saber Quero saber Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Adotar pra eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder De errado pra te perder Adotar pra eu não fazer E no final pegar na mão Eu vou me agradecer Por ter perdido você Por ter perdido você E no final pegar na mão e agradecer Eu estou enlouquecendo Eu estou enlouquecendo Por você Fui de um viagem no tempo Me submetendo E pra você Meu mundo gira em preto e branco E colorido E sem você Saio do presente Saio do presente pro passado E no futuro Eu estou perdido Por você Eu mudo o jeito de viver Ouvi vinil Em vez de ouvir CD Por você Eu deixo a vadalação Faço serenata Voz e violão Largo essa cidade Pra morar no campo Faço penitência Troco até de santo Por você Cancer A reunião O meu compromisso É com seu coração Mas me espera Que eu tô chegando Tô levando Rosas e versos e vinhos Me espera Que eu tô chegando Tô voltando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor É Agora separar a gente O tempo É incapaz Por você Por você Eu mudo o jeito de viver Ouvi vinil Em vez de ouvir CD Por você Por você Eu deixo a vadalação Faço serenata Voz e violão Largo essa cidade Pra morar no campo Faço penitência Troco até de santo Por você Por você O meu compromisso O meu compromisso O meu compromisso Faço serenata, voz e violão Largo essa cidade pra morar no campo Faço penitência, troco até de santo Por você cancelo a reunião O meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando Tô levando rosas e versos e vinhos Me espera que eu tô chegando Tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, eu acho que estou enlouquecendo Por você Olha a gente bagunçando a cama de novo Nem na hora que tá dormindo a língua do povo E assim vai aumentando o contador de reencontro Do meu quarto Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro ralo A gente não dá certo junto Nem muito menos separado E recaída vai E recaída vem Se a gente é atual, se é esse e acaso Ninguém sabe bem E recaída vem E quando a gente briga, desbriga na cama Não há ninguém lá pra ninguém E assim vai aumentando o contador de reencontro Do meu quarto Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro ralo A gente não dá certo A gente não dá certo junto Nem muito menos separado E recaída vai E recaída vem E recaída vem Se a gente é atual, se é esse e acaso Ninguém sabe bem E recaída vai E recaída vem Quando a gente briga, desbriga na cama E ninguém lá pra ninguém Olha o contador E recaída vem E recaída vem Se a gente é atual, se é esse e acaso E ninguém sabe bem E recaída vem E recaída vem E recaída vem E quando a gente briga, desbriga na cama E ninguém lá pra ninguém Olha o contador de reencontros passando de cem A menina que não sabia o que era um coração A menina que não sabia o que era um coração Quando soube Quando soube que podia ter o meu Em suas mãos Usou Caque por caqui Vai lembrar Oh, oh, oh Caque por caqui Depois que alguém Depois que alguém brincar Quebrar e te trocar É sempre assim É sempre assim Provavelmente 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 Se a gente Se perder Se perder Se a gente Vejo Que tudo Se perder Sabes bem Se a gente Se perder 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 A minha cara de resaca mostra o tanto que eu tô sofrendo Depois que ela me deu fora, é só cachaça pra dentro E até a garrafa chora, quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu fora, é só cachaça pra dentro E até a garrafa chora, quando vê meu sofrimento Outro abandono desse eu não me atento Cheirando a cachaça, sozinho na manguaça Amando ela agora só em pensamento, curtindo a deprê, morrendo de beber A minha cara de resaca mostra o tanto que eu tô sofrendo Depois que ela me deu fora, é só cachaça pra dentro E até a garrafa chora, quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu fora, é só cachaça pra dentro E até a garrafa chora, quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu fora, é só cachaça pra dentro E até a garrafa chora, quando vê meu sofrimento Outro abandono desse eu não aguento E até a garrafa chora, quando vê meu sofrimento Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Posso até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco O ciúme do seu corpo e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças do seu beijo Sinto na pele um desejo do seu toque Doce em mim Eu quero sentir o sabor Sinto na sua boca Sentir seu corpo estremecer Do jeito que o meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Sentir você na hora H Dizer que sou seu Passou da conta agora sim Está inscrito em meu olhar O sentimento quando acaba Coração então desata Dá vontade de chorar O peixe não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo De você Vem, vem Vai Vai E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ah, mas vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você E tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Outra saída A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma mirada Ao me aproximar Ao me aproximar Tender e falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Senti que eu nem senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi o seu sorriso Quando vi o seu sorriso Lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso Quando vi o seu sorriso Lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu Sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você Por você Por você Da boca pra fora A gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora Coração Sabe o que diz Só não aprendeu a abrir Mão de você Quem gostou Quem gostou Sota o gritão Eu não me imaginava sem você Meu bem querido Amor pra sempre Só esses cabelos pretos Me faz bem Quando não tem Tico doente Se você não existisse Iria te vetar Na forma de um anjo Mas nem diria te amar Eu respiro Eu respiro você Só você não sabe o quanto Eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima Me arrepiando Você está sempre presente Na memória Quero eternizar vocês Na minha história Eu não me imaginava sem você Meu bem querer Meu bem querer Amor pra sempre Só esses cabelos pretos Só esses cabelos pretos Me faz bem Quando não tem Tico doente Se você não existisse Iria te vetar Na forma de um anjo Mas nem diria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto Eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima Me arrepiando Você está sempre presente Na memória Quero eternizar você Da minha história Vem! Se você não existisse Iria te vetar Na forma de um anjo Mas nem diria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto Eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima Me arrepiando Você está sempre presente Na memória Quero eternizar vocês Na minha história Alô, quem é? O que você quer falar? Não tem ninguém aqui Com esse nome Você se enganou Escou errado o telefone Já te falei Não me procure mais Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Querendo insistir Já é tarde Não é hora Te ligar pra mim Por que é que você não Me deixa em paz? Quer saber Se você quer me ouvir Então eu vou falar Quantas vezes te liguei Pedindo pra voltar E você não se importava O meu coração 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 Pra viver a sua vida Pra seguir o seu caminho Pra passar o que passei Quando eu estava sozinho Pra viver a sua vida Entender o que é um amor Pra sofrer o que eu sofri Pra chorar o que eu sofri Pra chorar o que eu sofri Pra aprender a dar valor Alô, caririnha Pra viver a sua vida Pra seguir o seu caminho Pra passar o que passei Quando eu estava sozinho Pra viver a sua vida Pra entender o que eu amo Pra sofrer o que eu sofri Pra chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Pra aprender a dar valor Muito obrigado Fala de amor Todos amantes já adormeceram E todas as palavras já se enganaram Já não vi o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus pás de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontre Que passa a ser vida Que hoje é só sonho, sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quanto eu te beijo E mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo O prazer é absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus mãos Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Seu Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabe os segredos E que aumente os desejos E assim quanto eu te beijo Mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo O prazer é absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Seu Que meu corpo encontre em seu corpo O prazer é absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Seu Sou meu Sou meu Sou meu Olha o nosso amor, Matheus Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade, paixão sem maldade Quando veio por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor quando vi você, vida em meus braços Não consigo esquecer esta emoção De uma vez, vem se entregar meu coração A paixão não se fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Embaixador Vale o nosso amor, valeu Quando a gente fez, na primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade, paixão sem maldade Quando veio por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor quando vi você, vida em meus braços Não consigo esquecer esta emoção De uma vez, vem se entregar seu coração Paixão Paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar Querendo me encontrar Querendo me encontrar Sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se for sem avisar Nem deu valor do que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Se for sofrer Se apaixonar E algum magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se for sem avisar Nem deu valor do que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sonhar Se for querer Se apaixonar E algum magoar você Se for chorar Se for sofrer Pretais de lembrar Te perdoa outra vez Esqueço tudo que me fez Por amar por ti É amar demais Pois que ama fica assim E o amor está em mim Vem trazer de volta A minha parte Se for sonhar Se for sonhar Se for querer Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Se for sofrer Mas se lembrar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não vale a pena A gente terminar Se lá no fundo A gente se ama E sempre vai se amar Então pra que brigar Acho melhor a gente conversar Pra decidir a nossa relação Ninguém aqui é dono da razão Não dá pra esconder Eu morro de medo de perder você E a sua ausência tá me fazendo sofrer Vamos definir esse mal-entendido Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal O amor não tem ponto final Então pra que brigar Acho melhor a gente conversar Pra decidir a nossa relação Ninguém aqui é dono da razão Não dá pra esconder Eu morro de medo de perder você E a sua ausência tá me fazendo sofrer Vamos definir esse mal-entendido Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal Mas se tem briga, tem amor Discussão, isso é normal Não é motivo pra separar um casal O amor não tem ponto final Fala comigo, bebê O amor não tem ponto final Não é motivo pra separar um casal Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Meu coração esquece tudo o que você me fez Vou dou pra esse amor Vou dou pra esse amor insano Você Nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer Que amo você Amo você Amo você Que me leve pela vida, o coração Como o verso pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa seu sonho Pelo avesso Cada volta eu reconheço Mas é paixão Essas coisas de paixão Não tem explicação Simplesmente se entregar Deixando acontecer E sempre Sempre acabo me envolvendo com você Sempre acabo me envolvendo com você Toda vez Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer Amo você Amo você E eu amo Eu amo Amo você Simplesmente se entregar Eu amo você Em homenagem a todos os apaixonados Cantem Brasil Amo você 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia Nem a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Quem tem paixão no peito canta assim Oh 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 Joga meu broto na moçada Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me treto Não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é você comigo, a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me treto Não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é você comigo, a vida é um deserto Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me treto Não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é você comigo, a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me treto Não sei mais ver minha vida e quem estiver apaixonado Esse é o Brasil, esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me treto Não sei mais ver minha vida e quem estiver apaixonado Amor, você é você comigo, a vida é um deserto Valeu! Tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de besteira Tá colocando a mão por baixo da cadeira Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira Chega chegando, bate pra cima Pega pegando, entra no clima Faz, faz, faz Chega chegando, bate pra cima Pega pegando, entra no clima Faz, mais, mais Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Tá me provocando a noite inteira Falando em meu ouvido um monte de besteira Tá colocando a mão por baixo da cadeira Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira Chega chegando, bate pra cima Pega pegando, entra no clima Chega chegando, bate pra cima Pega pegando, entra no clima Faz, faz, mais Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Virou mulher, tá doida é? Virou mulher, tá doida é? Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher, tá doidaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça A nossa história é longa, mas eu resumi Entrada sem saída do meu coração Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita que vou elaborar Em outra ocasião a gente se vê encontrar Se amar Você é de novo, o homem é passar de novo Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer A nossa história é longa, mas eu resumi Pergunta sem resposta, se respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de feito chato nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita que vou elaborar Em outra ocasião a gente se vê encontrar Se amar Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Fora do comum, não posso te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer Se não quer me amar Então pode ir embora O novo amor vai chegar Já tá passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Saiu do chão bem Liguei, mas não me atendeu Falei, e não me respondeu Escrevi Você não leu, mas não importa Você não vai bater na minha porta Cansei de morar Quando você tava carente Eu fiquei contigo Na madrugada fria Eu cuidei de você Agora virou Coca-Cola E tá cheia de amigos Passa e até pide Não me reconhecer Normal De boa Também nem sei quem é você Se não quer me amar Então pode ir embora O novo amor vai chegar Já tá passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Se não quer me amar Então pode ir embora O novo amor vai chegar Já tá passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Quando você tava carente Eu fiquei contigo Na madrugada fria Eu cuidei de você Agora virou Coca-Cola E tá cheia de amigos Passa e até pide Não me reconhecer Normal De boa Talvez nem sei quem é você Se não quer me amar Então pode ir embora O novo amor vai chegar Já tá passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Se não quer me amar Então pode ir embora O novo amor vai chegar Já tá passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Se não quer me amar Então pode ir embora O novo amor vai chegar Já tá passando da hora Eu vou me recuperar E você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Se não quer me amar Já tá passando da hora Você se rendeu aos meus costumes Soube controlar seus ciúmes Que te fez pensar diferente O amor está muito presente em mim Você é tudo que sonhei Você deu bola e eu entrei Me chamou de pele, alma, corpo e coração Saí desse mundo da desilusão E agora achei minha estrela verdida Sem você Meu mundo é tão triste É tudo bagunçado Na cala frio no corpo É mundo acabar Vocês são os amores da minha vida Quem tá vendo e solta o grito Você se rendeu Que te fez pensar diferente O amor está muito presente em mim Você é tudo que sonhei Você é tudo que sonhei Você é tudo que sonhei Você deu bola e eu entrei Vem, vem Vem, vem Vem, vem De pele, alma, corpo e coração Saí desse mundo da desilusão E agora achei minha estrela de diversidade Sim, eu sei, meu mundo é tão triste, é tudo bagunçado Da cala frio no corpo é mundo acabado Vocês são os amores da minha vida Você, você, você é o amor da minha vida Você, você, você é o amor da minha vida Joga, vão pra cima, treme, treme assim! Treme, treme, Goiânia! Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Não se vê, você chega, só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Vem, vem! Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso, teus lápis que eu me treto Não sei mais ver minha vida sem você por ver Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso, teus lápis que eu me treto Não sei mais ver minha vida sem você por ver Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Antes de você chega, só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Vem, vem! Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso, teus lápis que eu me treto Não sei mais ver minha vida sem você por ver Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso, teus lápis que eu me treto Não sei mais ver minha vida sem você por ver Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco Esse sorriso, teus lápis que eu me treto Não sei mais ver minha vida sem você por ver Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Ele tem a química divina da transformação Sabe onde tocar pra gerar ação A vida dele é verbo, o verbo faz viver Ele vai além do impossível e da utopia Tem na mão a biotecnologia A vida de quem vive e de quem vai nascer O seu poder é soberano, não dá pra falar Ele faz a terra flutuar e até girar Ele agita o oceano, cria o vento, componentes da vida Faz a nuvem vira chuva pra molhar o chão A semente vira planta, se transforma em pão Faz o sol iluminar a terra e deixá-la aquecida Ele faz a lagarta do caçuro não ser mais aquela Transformando em borboleta branca ou amarela Lhe dá asas e ainda lhe ensina a voar Ele faz em qualquer madeira orgânica a transformação Mesmo ainda que o feto seja um embrião Ele define aparências e como será Ele conta os neurônios de uma mente humana Ele multiplica células e uma membrana Conhece nossa genética e nosso DNA Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó Ele conta os neurônios de uma mente humana Ele multiplica células e uma membrana Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó Nem no céu, nem na terra há um Deus maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó O resto é pó O resto é pó Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês Nessa noite tão especial Realização de mais um sonho De mais um DVD Obrigado a todos vocês que participaram desse DVD De mais um projeto, de mais um sonho A todos os convidados, a todos os parceiros A toda imprensa, a todos os fãs A todos os fãs clubes Muito obrigado a vocês pelo carinho Que Deus ilumine vocês Obrigado, São Paulo Obrigado a todos A todos os meus escritórios, a todos os fãs, a todos os fãs clubes Obrigado a vocês A todos os realizadores Que Deus ilumine vocês Obrigado, São Paulo Nem no céu, nem na terra há um Deus Maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó Nem no céu, nem na terra há um Deus Maior Ele faz e repaz, Ele é Deus, o resto é pó Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Tchau, São Paulo Tchau, São Paulo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te amo, eu te quero Nosso caso é consumado, não dá pra esperar Você vai ver o que ver Quem tá feliz? Quero ver o seu! Eu tentei te procurar, você se escondeu As vezes penso que de mim você se esqueceu Suas atitudes me provaram que é paixão As vezes é intensa e as vezes é envolvente Seus pensamentos a chorar Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado, não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu quando me encontrar Nos braços de outro alguém Ai, você vai chorar Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado, não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu quando me encontrar Nos braços de outro alguém Ai, você vai chorar Cadê o brinca-pira solteiro? Meus pensamentos a chorar Preso no pé Sem chance de frutar Joga na palma da mão Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado, não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu quando me encontrar Nos braços de outro alguém Ai, você vai chorar Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado, não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu Joga na palma da mão Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado, não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu quando me encontrar Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado, não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu quando me encontrar Nos braços de outro alguém Ai, você vai chorar Alô, Goiânia! Alô, Goiânia! Alô, Goiânia! Alô, Goiânia! Quem gostou, solta o gritão! Alô, Goiânia! Alô, galera! Olha, vou cantar uma música minha aqui Que é de composição minha Estourada no Brasil inteiro Todo mundo conhece Revelação! Vai! Ei, ritmo de arroja, hein? Novo sucesso, Brasil Não deu certo A gente tentou Foi mais que o inferno O que a gente passou Não tinha sentido O que aconteceu Foi tempo perdido Você e eu Você foi meu céu Minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo Que um dia eu sempre quis Revelação de amor Que um dia eu fui feliz Você foi meu céu Minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo Que um dia eu sempre quis Revelação de amor Que um dia eu fui feliz A rocha, a rocha, a rocha Não deu certo A gente tentou Foi mais que o inferno O que a gente passou O que a gente passou Não tinha sentido O que aconteceu Foi tempo perdido Você e eu Chora, vou pra cima Vou embora, vai, né? Você foi meu céu Minha estrela preferida E o quê? Você foi tudo Você foi tudo Que um dia eu sempre quis Revelação de amor Que um dia eu fui feliz Você foi meu céu Minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo Que um dia eu sempre quis Revelação de amor Que um dia eu fui feliz Você foi meu céu Minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo Que um dia eu sempre quis Revelação de amor Que um dia eu fui feliz É, 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 é Revelação De amor que um dia eu fui feliz Agora arrasta três Joga na palma da mão Você lembra que quase enlouqueci De saudade de você Você toda se achou Lista ao pav E não queria nem saber Quebrou a cara Mais um ano Com alguém que queria curtição Agora vem toda Drencosa carinhosa Implorando o meu perdão Se você acha que implorando O meu amor Eu vou te perdoar Pode tirar o seu cavalinho Da chuva Senão ele vai gloriar Meu coração está com o sinal Fechado no vermelho pra você Desaparece Porque a partir de agora Eu não quero mais te ver Arrasta atrás de mim Mas eu não vou te dar o meu amor Me agradecendo agora Desaparece Você só me enganou Arrasta atrás de mim Mas eu não vou te dar o meu amor Pega minha célula agora Desaparece Você só me enganou Se você acha que implorando o meu amor Eu vou te perdoar Pode tirar o seu cavalinho Pode tirar o seu cavalinho da chuva Me agradecendo agora Desaparece Você só me enganou Agora arrasta Arrasta atrás de mim Mas eu não vou Agora arrasta atrás de mim Mas eu não vou te dar o meu amor De agradecendo agora Desaparece Você só me enganou Você não vale nada Mas eu te quero bem Vale menos que o real Mas pra mim vale cem Não quero o seu passado Só quero o seu presente Fazer nosso futuro Pensar no bem da gente Nesse momento estou a ponto de te assumir Desse dote uma vez que rumo Você quer seguir É amor O que eu sinto por você Não tem tamanho não Tem a força de um tornado No meu coração E os meus olhos vão chorando Feito cachoeira Solidão Tá rasgando o meu peito Não dá pra gritar Tá queimando o peito Não dá pra gritar Que o real, mas pra mim vale sim Não quero o seu passado, só quero o seu presente Fazer nosso futuro, pensar no bem da gente Nesse momento estou a ponto de te assumir Decida de uma vez que rumo, você quer seguir É amor, o que eu sinto por você não tem tamanho não Tem a força de um tornado no meu coração E os meus olhos vão chorando, feito cachoeira Solitão, tá rasgando o meu peito, não dá pra gritar Tá queimando o peito, brasa, não vou suportar Não posso continuar, já virou brincadeira É amor, o que eu sinto por você não tem tamanho não Tem a força de um tornado no meu coração E os meus olhos vão chorando, feito cachoeira Solitão, tá rasgando o meu peito, não dá pra gritar Tá queimando o peito, brasa, não vou suportar Não posso continuar, já virou brincadeira Viver dessa maneira Viver dessa maneira Adoro Com os braços pra cima faz um coração com as mãos Libera a energia nessa nova emoção Joga a mão pra cima, dá um grito que eu não vi Eu vou sair do chão Sai do chão O bicho tá pegando, quero saber de nada Eu vou dançar, eu vou curtir até a manhã O bicho tá pegando, galera animada Agora eu quero ouvir o grito dessa mulher Com os braços pra cima faz um coração com as mãos Libera a energia nessa nova emoção Joga a mão pra cima, dá um grito que eu não vi Eu vou sair do chão Com os braços pra cima faz um coração com as mãos Libera a energia nessa nova emoção Joga a mão pra cima, dá um grito que eu não vi Eu vou sair do chão Sai do chão aí Vem! Você foi meu céu, minha estrela preferida Vem! Você foi meu céu, minha estrela preferida Sai do chão! Sai do chão! Não deu certo A gente tentou Foi mais que o inferno O que a gente passou Não tinha sentido O que aconteceu Foi tempo perdido Com você e eu Vem! Vem! Você foi meu céu, minha estrela preferida E o que? Você foi meu céu, minha estrela preferida Você foi tudo o que um dia eu sempre quis Revelação de amor Revelação de amor Você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo o que um dia eu sempre quis Revelação de amor Revelação de amor Amanhã Foi O que o dia eu sempre quis Boa noite Ou o que um dia eu sempre quis Vem! Quando alguém resolve ir embora E esse alguém a quem a gente olha Incerteza vai abrindo os caminhos E o chão de flores vai virando espinhos E chora, e chora De saudades, de verdade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem, peste um pouco Você sabe se sair me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer O poder de curtar Um grande amor não pode acabar assim Incerteza vai abrindo os caminhos E o chão de flores vai virando espinhos Chora, e chora De saudades, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem, peste um pouco Você sabe se sair me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra deixar, repensar Deixar seu coração decidir Deixar seu coração decidir Seu coração decidir Com você hoje tem a chance de querer O poder de curtar Um grande amor não pode acabar assim Obrigado Obrigado O amor não é aquela coisa Que mexe com a mente Que faz você falar coisas sem sentido Como teve a coragem de me machucar Frases tão doídas, tão marcantes Tive que escutar E eu me remoendo, dizendo Assim não dá Mas assim não dá Como explicar São coisas da minha cabeça Tô percebendo Você quer que eu te esqueça Esquece Pode revirar o mundo Mas eu não vou desistir Mas eu não vou desistir de você Merece Todo o cuidado Que eu tenho aqui guardado Mesmo sem saber Me fortalece A química do nosso amor Que na verdade É uma louca paixão Não sei por qual razão Pra você, amor Eu fiz essa canção O amor não é aquela coisa Que mexe com a mente Que faz você falar coisas sem sentido Como teve a coragem de me machucar Frases tão doídas, tão marcantes Tive que escutar E eu me remoendo, dizendo Assim não dá Mas assim não dá Como explicar São coisas da minha cabeça Tô percebendo Você quer que eu te esqueça Esquece Pode revirar o mundo Mas eu não vou desistir de você Merece Todo o cuidado Que eu tenho aqui guardado Mesmo sem saber Me fortalece A química do nosso amor Que na verdade É uma louca paixão Não sei por qual razão Pra você, amor Eu fiz essa canção Esquece Pode revirar o mundo Mas eu não vou desistir de você Merece Todo o cuidado Que eu tenho aqui guardado Mesmo sem saber Me fortalece A química do nosso amor Que na verdade É uma louca paixão Não sei por qual razão Pra você, amor Eu fiz essa canção Merece Não sei por qual razão Pra você, amor Eu fiz essa canção Merece Não sei por qual razão Pra você, amor Eu fiz essa canção Queria ouvir tua voz Sentir o gosto do seu beijo Curtir a sensação E saciar esse desejo Ganhar um pouco do seu tempo E... O minha força Os seus abraços Pelo menos um pedaço Do seu coração Pra ter certeza Que o seu olhar Não foi em vão Completamente apaixonado Eu estou em suas mãos Vou te pegar Vou te pegar Te agarrar Te consumir Quero te amar Te possuir Eu vou me jogar Em você Vou te pegar Te agarrar Te consumir Quero te amar Te possuir Eu vou me jogar Em você Quero te amar Queria ouvir tua voz Sentir o gosto do seu beijo Curtir a sensação E saciar esse desejo Ganhar um pouco do seu tempo E... Minha força Dos seus abraços Pelo menos um pedaço Do seu coração Pra ter certeza Que o teu olhar Não foi em vão Completamente apaixonado Eu estou em suas mãos Vou te pegar Te agarrar Te consumir Quero te amar Te possuir Eu vou me jogar Em você Vou te pegar Te agarrar Te consumir Quero te amar Te possuir Eu vou me jogar Em você Vou te pegar Te agarrar Te consumir Quero te amar Te possuir Eu vou Eu vou Em você Vou te pegar Te agarrar Te consumir Quero te amar Te possuir Eu vou me jogar Em você Eu vou te pegar Yeah, 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 yeah Obrigado Eu vejo tudo se perder E eu perdendo Eu perdendo O meu tempo Em anúncios De TV Desfazendo Pensamento Pra não lembrar Do meu olhar Em frente ao espelho E ter que aceitar Que estava te perdendo Pra não me ver Pra não te procurar Um erro Meu medo Minha vontade É abrir Aquela porta Meia noite Qualquer hora Não importa Minha vontade É ter você aqui Mais uma vez Pra te dizer Que sinto falta Do seu beijo Na solidão Meu corpo Queima de desejo Minha vontade É ter você aqui Mais uma vez Pra não lembrar Do meu olhar Em frente ao espelho E ter que aceitar Que estava te perdendo Pra não me ver Pra não te procurar Um erro Meu medo Minha vontade É abrir Aquela porta Meia noite Qualquer hora Não importa Minha vontade É ter você aqui Mais uma vez Pra te dizer Que sinto falta Do seu beijo A solidão Meu corpo Queima de desejo Minha vontade É ter você aqui Mais uma vez Minha vontade Minha vontade É abrir Aquela porta Meia noite Qualquer hora Não importa Minha vontade É ter você aqui Mais uma vez Pra te dizer Que sinto falta Do seu beijo Na solidão Meu corpo Queima de desejo Minha vontade É ter você aqui Mais uma vez Mais uma vez Minha vontade Minha vontade Minha vontade Minha vontade Minha vontade